Oração a Santo Inácio de Santiá Senhor nosso Deus, que chamastes o vosso servo, Santo Inácio de Santiá, ao caminho da perfeição evangênica, e o fizestes mestre e modelo das virtudes cristãs, concedem-nos a graça de vivermos na nossa vida a santidade do vosso Filho Jesus Cristo, que vive convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Beato Inácio de Santiá, rogai por nós.